A vida vai na contramão dos carros e da multidão E a gente quase sempre sem olhar São tantas lutas pra ganhar E o mundo custa escutar Que a vida está gritando Aleluia! 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 O amor é quase sempre assim Precisa da palavra sim E a gente vai em frente sem pensar Mas hoje abre o coração Segura firme a minha mão Que o nosso amor é feito de Aleluia! 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 Aleluia Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dar tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sana todas as feridas Me ensina a ter santidade E quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Não será todas as feridas Me ensina a ter santidade Ela amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Um milagre em mim In mine, in the hell of my soul Stealing a glance Red as a rose Quiet my pounding heart Cause it already knows They say taking it slow Is doing it right But I'll bet everything they don't know What loving you's like The give and the take Flowers and bees The generous love You are, you are given to me Oh, when the music it makes When our lips meet Please like a forest choir A green symphony They say taking it slow Is doing it right But I'll bet everything they don't know What loving you's like Followed by my hips What loving you's like Amém.